Oi gente, vim mostrar umas comprinhas que eu fiz, básicas, tá? Peguei esse lencinho aqui da Baby Free, nunca usei, vamos ver se ele realmente é bom, como todo mundo fala. Peguei essa fraldinha da Personal Baby, XXG com 16 unidades. Gente, essa fralda foi cara, mas como eu tava com pressa, tive que pegar ela mesmo. Peguei esse sabonete íntimo aqui, Derma Oni, é da mesma marca, é da marca da CIMED. E peguei esse reparador de pontas aqui, dessa marca que eu não usei ainda. E uma lixa pra pé, porque meu pé, gente, tá só pela misericórdia de Deus, então eu tava precisando muito. E comprei esse daqui, que me saiu 5 reais, baratinha. E é isso, gente, essas coisas comprinhas, espero que gostem, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!